Olá, camaradas do Diplomata! Salve, salve, queridíssimos alunos e alunas do curso Clio! Meus caros alunos do Clio! Chegou a hora, né? Chegou a hora da verdade, a hora da onça beber água. Eu acho que agora é uma hora de calma, é uma hora de tranquilidade, né? Tenho certeza que vocês estão muito mais preparados agora, né? Muito mais fortalecidos, né? Em relação ao dia anterior. E essa prova de 2022 já significa que vocês superaram o mais difícil, já são vitoriosos, já podem se considerar vencedores por terem chegado até aqui. Eu sei que vocês se estudaram muito pra esse momento. Chegou a hora da prova e eu sei também que vocês estão preparados pra fazerem uma prova espetacular. Agora é a hora. Trouxemos algumas novidades, né? Tivemos palestras, tivemos aquela semana com questões, né? Uma questão de cada professor falando com vocês. Tem muita coisa legal nesse ano. Quem acompanha o processo do CACD sabe o quão desgastados vocês estão, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Estão bastante tensos agora, ansiosos, esperançosos com o sucesso no contexto do concurso esse ano. Antes da prova, reflita, respire, se acalme, né? E entrem na prova como uma disputa, né? Não fiquem acanhados com a prova. Nossa, o que será que vem? Não, pode vir, tô pronto, eu estudei, eu fiz a minha parte e o resto são contingências da vida, né? Pensem em mim ali na hora do concurso, né? Quando se depararem, talvez, com uma afirmativa um pouco mais capciosa. Tentem manter a tranquilidade, né? E lembrar um pouquinho do professor, de algumas dicas, né? De pontos que nos comentamos, que estudamos juntos. E, enfim, eu só posso, claro, dividir com vocês os melhores, os melhores sentimentos, né? E uma energia pra lá de positiva, que, aliás, é o que sempre caracterizou aqui o nosso trabalho ao longo de todos esses meses. Boa prova pra todos, boa sorte pra todos. E depois a gente se reencontra pra tirar as dúvidas, pra preparar, eventualmente, um recurso de uma questão ou outra que possa não ter ficado 100%, né? E, consequentemente, ajudar aí a maximizar esse resultado. Até lá, gente. Valeu! Boa prova, sucesso, sucesso e mais sucesso ainda do que é o que vocês merecem e vocês terão. Deu pra aprender tudo? Não. Mas você sabe muita coisa. Sabe tanta coisa, você tem muita ferramenta pra desvendar parte expressiva daquelas questões. A gente tá aqui na torcida. Abração e boa sorte a todos. Rumo à vitória, rumo à aprovação. Contem comigo sempre e quero vê-los lá, né? Avançando no certame e chegando à lista de aprovados. Muito boa sorte. Desejo a todos uma excelente prova, boa sorte. Acreditem em vocês. Vai dar certo. Vocês vão chegar lá esse ano. Abração, gente. Boa prova a todos. Até mais. Boa prova. Fiquem calmos. E até a próxima. Tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova no domingo. Beijos, abraços. Tchau, tchau. Eu, em especial, quero muito, muito, muito desejar a vocês muito amor, muita tranquilidade. Que vocês sejam, assim, preenchidos, né? Por todo o meu carinho. E que a prova seja maravilhosa. Que domingo todas as energias confluam pra que vocês façam uma excelente prova. Cada um de vocês. Tá legal? Beijo grande pra todo mundo. Boa prova. Olá. Eu sei que no Brasil se fala boa prova ou boa sorte nessas horas de fazer a prova, mas como vocês estão super bem preparados, eu não preciso falar isso. Eu prefiro falar, no final, parabéns e vamos comemorar juntos. Então, aproveitam, gente. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto